Esse fadiga crônica, mandou aqui, salve, salve família. Mandetta, por favor, fale sobre a possível pandemia pós-pandemia, as sequelas da pós-covid. Se puder falar da encefalomielite miálgica, o CDC acabou de reconhecer a similaridade dos sintomas. Temos um grupo de apoio e as pessoas estão chegando com os sintomas. Porra essa, encefalomielite miálgica. É que esse vírus, ele ataca o organismo inteiro, né? E cada um está respondendo de um jeito. Tem cara que é super leve, tem outro que fala não tenho olfato, não tenho tato, o outro fala fiquei surdo, o outro... Enfim, cada um está de um jeito. Tem gente que pega coração, o outro pega rinho, pega isso. Existe o vírus que inflama o entorno do encéfalo, que tem uma membrana de mielina. Ela fica inflamada. Depois que o cara sai do quadro do covid, ela dá uma série de sinais e sintomas. Às vezes a pessoa perde movimento, tem dificuldade para andar, dificuldade para falar, até que aquilo desinflame e você vá recuperar aquele indivíduo. Isso daí é diferente da... Da fase aguda, aquela coisa do respiratório. Então, o que a gente está vendo agora é que esse vírus, são três fases. A primeira, que é aqueles primeiros sete dias, que o cara fala, peguei covid agora, né? Mas estou bem, estou aqui. É muito comum um político, ele vai... Olha, eu quero dizer aí para os meus eleitores, que eu sou o prefeito da cidade, peguei covid, estou aqui dentro, mas estou ótimo, está tudo bem. Ali pelo sétimo dia ele some, porque é do sétimo ao décimo quadro que a coisa complica, que é a fase secundária. E depois do décimo quarto, décimo quinto, dezesseis dias, ele volta. Mas ele volta muitas vezes com sequela, com dificuldade para falar, ele fala, estou me recuperando, eu não consigo. É a fase terciária. Muita síndrome do pânico, muita gente com quadro de ansiedade, muita gente com arritmia, aumenta. Então, está na hora do SUS do Brasil começar a fazer o ambulatório pós-covid, com uma equipe multidisciplinar para ver o que está acontecendo. E está surgindo muita coisa nisso daí, como se essa doença não fosse só a epidemia, mas o pós-pandemia você vai ter um impacto muito grande. E uma coisa aqui que sirva aí de, às vezes tem alguém que possa orientar uma mãe, uma tia, as mulheres e os homens pararam de fazer os exames preventivos. As mulheres fazem muito a mamografia, para ver se tem câncer de mama. Então, todo ano, a gente tem uma meta de número de mamografias, porque a gente sabe que se fizer um milhão de mamografias, vai ter, sei lá, 50 mil câncer, que você vai fazer o diagnóstico bem no cedo. E aí você tira só aquele tumorzinho e beleza. Se você não faz um milhão de mamografias, quanto menos você faz, menos diagnóstico precoce você faz. Não há vantagem nenhuma de você fazer o diagnóstico depois que o tumor já está... Espalhadaço. Espalhadaço. E dois anos seguidos que o Brasil baixou para menos de 50% o número de mamografia. Então, na hora que for fazer, vai ter uma enxurrada de câncer de mama espalhado. A mesma coisa para o pessoal homem que tem que checar próstata. Enfim, de tudo aquilo que você tem que fazer de tempo em tempo, como prevenção, com a pandemia, todo mundo parou. Então, muita gente não descobriu o câncer há tempo. E provavelmente já está com ele, porque deveria ter descoberto em 2020 ou deveria ter descoberto em 2021, que a gente está vivendo, e de repente vai descobrir na hora que tiver já com o leite derramado. Mas não é um pouco natural, cara, não querer ir em um ambiente hospitalar com a pandemia? É natural, mas como está meio separado, os respiratórios estão indo em um lugar. Uma mamografia você não faz em nenhum local onde você esteja ali naquele hospital referência de corona. Tem que fazer, cara. Tem algumas coisas que não dá, sabe? Que não dá para vacilar, não dá para perder de vista. e vai ser outro impacto de custo no SUS. Tem gente que não está levando filho para vacinar, cara. Aí daqui a pouco entra sarampo, daqui a pouco vem polio. Tem uns caras, eu estava vendo que... Por causa desse vírus, o nego falou assim, não, eu não faço mais isso não. Por quê? Não, porque tem um vírus. É como se valesse... É o truco. É o truco tudo, né, cara? Não, tem essa pandemia.